Quer ver? Vou tentar ver aí qual que o preço é compatível com o meu bolso aí. Mas aparentemente, estamos vendo uma foto do embriama do tubarão ali, a dole. Vamos ver os preços aí e ter sanitário também, com as meninas que vão usar a banheira. Tem sanitário logo, bebedouro. E aí pessoal, ó, não é um aquário, é a propaganda do aquário. Óbvio que tu dá, tá na área que tem vários utensílios para venda, beleza? Vários lembrancinhas, pausar aquilo que é para a família. Meia hora depois. Aí chegamos aí. É tipo, uns estandes de lembrancinha. É bonito. Eu não vou entrar porque eu não vou comprar, mas o que é bonito são. Os OVJD são muito bonitos, tá querendo? É caro não. Uma fombinha 25,000 reais. Vai comprar uma limousa com sua mãe, não? Eu não vou comprar. Na volta você pega. Vai nas camisetas. Júlia esmola. É isso aí pessoal, desculpa aí, não sou eu muito entendedor. Tô fazendo um vídeo pra quem não quer comprar um chaveiro. Tá botado, hein? Beijoteiria. Aí aquela... Os famosos projetos do rapazé. Três. Aí. Brinquedo. Legal. Pode ficar aqui, ó. Tem que comprar um carregador. Hoje? Acho que é privilégio. Nada de espetacular. Só as partes... O estante é bom. O estante é... Os pensinhos aí da... Da China, do Jacão, do Paraguai, da Bolívia. As pensões. Essas coisas tem que vender na Pajé, da 25. Mas a parte da religiosa são muito bonitas. Aí dos artesanatos. Os produtos. Muito bacana. O precinho bem. Bacana. A parte religiosa é bonita. Tem... Tem... É... Mesclado. Uma parte é religiosa, outra parte é mais... Bojiganga dela. Eu chamo de bojiganga, né? Olha aí. Vai no rosto. Fica com o chaveiro. Escolhi um chaveiro. Quanto é o chaveiro, Ferro? O chaveiro é um, é oito, dois por quinze, patrão. Aí, ó. Barato, hein? Eu vou levar dois. Quer um? É. Qual que você quer? Tem chaveiro? Não, não. Esse aqui? É. É isso aí, Ferro. É esse daí. Esse vermelho. Vermelho. Eu não bebo mais. Eu vou levar aqui. Eu vou levar isso aqui, ó. Bonito. Chique. Tipo, ela se parece. Mãe, olha aquelas lindinhas. Que bonitinhas. Que bonitinhas. Amãe, tia. Bonita, lógico. É prato isso aqui? Prato. Conta, conta aqui, Nelson. Só. Essa daqui. Essa maior, essa menor, sai a mil e duzentas. Só? Só. Barato, hein? Obrigado, professor. Valeu, obrigado. E se fossem seis feitos, eu chorava, mas... Víduz esse lá, não. Vou gravar aqui, beleza? Pode, gente. Pode, hein? Valeu, Ferro. Obrigado. Pequeno. Ó, o fone lá que eu quero não tem, né? Quer comer, come, pô. Fica com vontade, não. Fica com vontade da lombriga. Onde é esse aquário, aí? Não sei, não é aqui, não. É isso aí, pessoal. Eu tô à procura do aquário. Vamos. Deixa eu assistir aquário aí. Vou gravar aqui a faca alimentação. Nada de... Os fast foods aí, que tem em todos os locais aí. Aqui é uma cúpula. Onde eu tava ali, é um complexo com... Vários estandes ali, várias lojinhas de bujiganga ali. A maior parte também de religiosa. Beleza? Eu tô... Vou parar por aqui. Porque eu tô à procura do aquário aí. Aí eu faço o próximo vídeo. Aí fica a dica. Vem pra aparecer daí. Aí, pessoal. Achei o aquário. Fica ao lado direito aqui da cúpula. Esse é o aquário. Fica a 10 reais o ingresso adulto. A criança é 5. Só que eu não... Eu não tô vendo nem um tubarão aí. Eu tô vendo pequenos aquários de peixe. Pequenos aquários aí. E eu acho que... Como tem muita coisa pra ver. Um laço justo. Agora eu vou passar agora. Se tudo der certo, mais tarde eu venho aí. Mas é isso aí. Talvez... Tá vendo? Tem vários aquárioszinhos aí. Como você nas costas do aquário aqui. Do rapaz. Mas não tem nada de... Talvez lá dentro. Eu não consigo... É, pelo que eu tô vendo aqui pelo vídeo aqui. São pequenos aquários aí. Com os peixes aí. Beleza? É aquele que... Se você for uma puxaria aqui. O lugar que vem com os peixes aí. Pra... Como é que fala? Se vocês souberem aí, me dá a dica aí. Peixe que você põe em uma coisinha de casa aí. Igual pets, né? Igual cachorro. Não sei lá como é que fala. Como tem um peixe. Beleza? Aí fica a dica aí. Talvez seja muito bom lá dentro. Mas... Não acho... Que vai dar a pena pagar aí. Tá bom? Mas pra criança vai adorar. Valeu. Tem um cine action. 6D. Aí fica a dica aí. Dá uma partida pras crianças aqui. Seja estressada. Seja almoçando. E as crianças estão brincando aí. Vendo os peixes no aquário aí. Valeu. E as crianças estão brincando aí.